Fala meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Vocês querem saber qual é o próximo passo que nós da Canara Imóveis Rurais estamos dando para encontrar o imóvel perfeito, aquele que encaixa na sua vontade de investimento nesse momento? Acompanhe até o final desse vídeo e fique por dentro dos próximos trabalhos que nós iremos desenvolver ainda no final desse mês de março, entrando para o mês de abril. Como os senhores já sabem, um dos nossos pontos fortes de atuação é o Estado Tocantins e é para lá que nós vamos. Estamos indo a partir desta semana para o Estado Tocantins em busca exclusivamente de oportunidades de negócio e essas oportunidades de negócio são voltadas para você, investidor que quer fazer um excelente negócio nesse momento e ainda não encontrou o imóvel ideal que você procura. Nós vamos ficar ali uns 20 dias caminhando por todo o Estado Tocantins, conversando com alguns colegas, alguns parceiros e tenho certeza, nós vamos dar o nosso melhor para encontrar o imóvel ideal que encaixa dentro da sua vontade de investimento nesse momento. Então se você quer esse atendimento com exclusividade, se você quer ficar por dentro das novidades, acompanhe esse nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais e se quiser saber mais ainda os detalhes por onde nós estamos andando, me chama aí no particular, vamos manter uma conversa pelo WhatsApp e tenho certeza, irei andar por lugares incríveis, irei visitar fazendas maravilhosas e essa pode ser que seja a oportunidade de você encontrar o imóvel rural que você procura. Vamos manter o contato, vamos manter o diálogo, vamos manter conversando porque o Estado Tocantins é um Estado maravilhoso, meus amigos, é um Estado de grandes oportunidades e é para lá que nós vamos. Qualquer coisa fica à vontade para me chamar no particular e vamos conversando. Sucesso, forte abraço e até a próxima!